E aí galera, vamos aí, eita, na casa do Internacional, então galera, eu gostaria de explicar para vocês aí que eu fiz algumas edições dessa série aí, sem microfone, eu tive um problema, né, iniciando o canal, coisa de iniciantes, mas estou procurando melhorar, né, melhorar cada vez mais aí para ver se o meu melhor para vocês aí do canal, eu estou procurando melhorar, porque estou iniciando, né, então eu inicio assim, com probleminhas técnicas, com probleminhas com gráficos, e outras coisas, e demais aí galera, agora eu já ia fazer aqui, esse jogo aqui, como eu estou fazendo essa série de PC fraco, é o seguinte, eu rodo aqui, porque tem uma dica muito importante, que é, colocar, o importante aqui, não é você colocar o gráfico, para ser melhor, que ele rodo, né, agora eu tenho uma dica muito importante, a resolução do seu monitor, você pega, em vez de deixar naquela profunda, na linha da 220, não, você pode ir na última, na 800 e alguma coisa, eu acho que é assim, tipo aí, eu bote na última, na mais pesada, que os jogos ficam bem leves, e eu estou procurando aqui, ainda tem a parte ali, ainda, que eu ainda gravo, né, que todo mundo sabe, que quando eu gravo, um acting, ele fica um pouco, pesa um pouco, e ainda tem essa parte, e se eu tirar o acting aqui, que eu estou gravando, ele fica bem mais leve, porém, isso aí, vamos fazer, 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 vamos fazer a ponta aí, Vou colocar a porta aí, né? Hum, pera... . . O que é isso aí? 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 Deixa um amigo fazer essa série aí Vou pegar lá na área para ver quem vai de cabeça Opa! Só daqui que não é essa bola não for Só sai daqui, olha só! Opa! O que é isso? É isso aí, cadernos. Além de aproveitar uma bola aqui para despingar a arena, é isso mesmo. Mas a coisa eu, principalmente, gostei muito desse jeito que existe. Não lembra muito o preso, quem sabe o preso para mim, é uma das edições chamadas, mas eu quero ver se eu quero ver se eu posso ir para o seu preso. É isso aí, eu quero ver se eu quero ver se eu posso ir para mim. Olha, tá lá. Sim. É isso aí. 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 Vamos tentar ligar. Não é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí. Fala. Valeu, cadernos. Não é demais. E aí, só vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele deu. Eu não acredito. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Olha que beleza. Ah, só dois minutos do goleiro. É isso. Olha que beleza. Ah, só dois minutos do goleiro. É isso. Vamos lá. 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 É isso aí, essa série aí, Campo Brasileiro, estamos chegando na sétima parte, estamos acompanhando aí, dá uma olhadinha aqui como é que estão nossos jogadores, por enquanto está de boa, vamos nessa, tentar envolver e fazer mais gols, para tentar ser a liderança do jogo brasileiro, esquecendo que estamos na sul-americana, já tem um jogo, dinheiro nos fizemos, não sei como é, mas nem signum, o campeão dele é 재미z inferiadamente mas não inseridos, pédio de Bel, precisa, quer dizer, peças da leitura do Altocula primeiro esse é o mesmo, aqui nos vemos um conjunto de batais das patas ponderas Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero comer! Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eles falam que são vocês. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Desaga. 3 a 0 de novo. 3 a 0 no meu tempo, isso aí era... Era outro lá na rua. Tá cansado, tá cansado em você. Isso aí não vai para fora. Deixa eu fazer... Ô, professor, o que é isso aí agora? O que é isso, professor? Isso aí é para cartão vermelho. Amarelo? Ah, é pouco. Muito pouco, muito pouco. Amarelo. O que é isso? O cara não tá errando isso, hein? Nossa, mas ele é um jogador. Olha daqui como é que tá. Esse é o pico. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero botar aqui na zona. Não sabe. Esse é o baixo que se machucou aqui. Eu quero botar... Vou botar... Vou botar o menos. Vou botar também. Aconte... Agora... Você vê como não bater forte, né? Não vai. Vou botar ali no... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL